Música A gente até espera alguma coisa, mas nenhum faz nada pela gente. Ah, espero bastante coisa, meu, como a saúde, melhorar a saúde, emprego, o pessoal que tem emprego, fazer mais coisa pela cidade, tá? Já foi nessa cidade, que tá no fundo d'água, e aí nós precisamos de um bombeiro pra resgatar dela. A saúde mesmo ali não tem remédio, às vezes falta remédio, precisamos, e tem pessoal que já reclamou ali da saúde já. Olha, eu espero que eles façam com que o município comece a se desenvolver mais, que tenha uma segurança melhor no município, e que dê uma olhada melhor na educação também. Música Música